Ah, na bolsa da menina, aquela sombrinha, aquele guarda-chuva me impede que o sol toque em mim? Tem que estar aberto? Gente, para mim, o pecado é exatamente a imagem de um guarda-chuva. Ele é infinitamente menor do que a graça de Deus. Eu acho que até o guarda-chuva em relação ao sol é mais poderoso do que o pecado em relação a Deus. O pecado é infinito, mas infinito, bota infinito nisso. Infinitamente menor do que o amor de Deus. Infinitamente menor do que a graça de Deus. Infinitamente menor do que a misericórdia de Deus. Mas quando nós o abrimos, principalmente no nosso coração, o que acontece? A graça de Deus cai. O pai faz chover sobre justos e injustos. Ele é bom, nós meditamos isso hoje de manhã. Mas eu estou com ele aberto. E aí vai dando a falsa ideia de que o mal é maior. Se você pegar o guarda-chuva e colocar aqui na frente, fica cego, você não enxerga nada. Não estou enxergando nada. Então, tira o guarda-chuva da frente. Tinta-feira da frente, fica cego. Obrigado.